Oi gente, tudo bem? Esse é o vídeo do Eu Cortando o Cabelo do meu filho, o Nicolas. Ele vai fazer 14 anos, ele é autista. Ele é autista leve. Hoje ele é um autista leve, eu posso dizer isso. Mas ele já foi moderado grave. Bom, há um ano, mais ou menos, desde que começou a pandemia, eu já tinha problema de levar o Nicolas pra cortar o cabelo, porque ele tem gastura com o barulho da maquininha. Com a pandemia, a gente não podia mais sair pra levar ele pra cortar o cabelo. E aí eu arrisquei, falei, vai eu mesmo, porque eu sempre levei ele, então eu mais ou menos tinha noção de como que cortava o cabelo, tudo. Então, eu sempre observei bastante como é que eles cortavam o cabelo do Nicolas. Enfim, compramos uma maquininha, depois compramos outras e ficamos com duas maquininhas. Eu comecei cortando o cabelo do Nicolas e do Edu. Hoje eu corto o cabelo dos dois. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu tenho mais ou menos 20 minutos para cortar o cabelo dele. Ele mexe muito, ele não tem paciência, então eu tiro 10 minutos pra passar a maquininha. Eu faço aquele estilo Black Power, sabe? Então, eu passo a número 2 nas laterais e já faço o pezinho. Às vezes a maquininha enrosca, porque o cabelo dele é crespinho, então eu fico, às vezes, trocando de maquininha, até ele se sentir confortável. Mas em 10 minutos a coisa tem que ser meio rápida. Agora eu tô fazendo o pezinho com a maquininha própria de pezinho. Eu não passo gilete, porque eu tenho medo mesmo que ele mexe muito. E aí eu já passo a maquininha e já vou fazendo o pezinho. Em cima eu vou ter que fazer na tesoura, então eu deixo por último e vou ganhando ele na conversa. Não tem muito segredo, a maquininha não deixa torto, né? Então, se você acertar a altura que você quer, que você já corta com o seu cabeleireiro, não vai ter muito segredo. Então, em cima eu molho, né? E vou acertar tudo na tesoura. E é muito difícil cortar o cabelo do Nicolas, porque ele mexe muito e eu não tenho 10 minutos pra fazer isso tudo, né? Geralmente eu faço em 15, 18, pra ficar legalzinho. Mas é assim, conversando, dando bala e vou distraindo ele nesses 10 minutos. Eu prefiro cortar na tesoura em cima, porque ele, como eu falei antes, ele tem muita gastura com o som da maquininha. Então, a maquininha é aquele negócio, né? É rapidinho e em cima eu vou na tesoura mesmo, eu vou cortando. Eu prefiro cortar o cabelo do Nicolas e já tô acostumada a cortar o cabelo do Edu também, que é super liso. Eu ainda vou gravar cortando o cabelo do Edu também, tá? O do Nicolas é um cabelo crespo, bem grosso. Então, eu vou cortando e vou olhando e vou vendo aonde eu não cortei, aonde ficou uns gatos aí. E ele prefere que eu corte, quando eu falo que eu vou levar ele no salão, ele não aceita, ele prefere que eu corte. Só que é aquela coisa, eu tenho que catar ele de mês em mês e obrigar ele praticamente a cortar o cabelo. Mas aí eu começo a ameaçar que eu vou levar ele no cabeleireiro, aí ele rapidamente concorda em deixar eu cortar. Bom, aí eu abaixei na tesoura, né? Então, eu tô acertando aonde ficou torto com a maquininha pra deixar retinho. E vou ganhando ele na conversa. Então, não tem muito segredo cortar o cabelo do Nicolas, agora eu tô acertando os fios que ficou. Como eu sei que ele já tá um pouquinho mais calmo, eu vou acertando e no final tudo dá certo. Não fica 100%, mas eu garanto que fica 90, vai. 90% fica, dá pra sair na rua. É do Edu também, do Edu eu consigo cortar legal. É só o do Kevin que eu não acertei de cortar. Não tem muito segredo, gente. Não pode ter medo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E compartilhe esse vídeo. Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto